Sobre essa situação do Fernandinho, e o que eu soube do Fernandinho é que o Atlético quer que ele fique, obviamente. Igual foi a última renovação, é meio acordado, se os dois toparem, vai renovar automaticamente. O Fernandinho ainda quer jogar, não pensa se aposentar ainda. Começou falando até no começo desse ano, estava pensando, era mais provável que se aposentasse. Mas ele ainda acha que tem mais um gás para jogar outra temporada. E vai depender dele, o Atlético quer, e ele acho que vai também esperar um pouquinho. Série B ano que vem, vou jogar na Série B, vou ser aquele cara que tem a identificação e vou tirar o time dessa situação e vou entregar na Série A novamente. Então vai ser mais nesse sentido o papo com o Fernandinho. Ele está lesionado ainda, já ficou nove jogos fora do brasileiro. Curiosamente, os nove jogos que o Atlético não venceu mais no Campeonato Brasileiro. E o Atlético está lutando contra o rebaixamento. E uma coisa importante que o Otório falou, que a recuperação que o Fernandinho está tendo, tanto profissionalismo que ele elogiou, pode voltar ainda esse ano. Essa é a notícia boa para o torcedor do Atlético também. Existe uma expectativa que ele ainda consiga ajudar o Atlético nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu acho que o problema maior ali da questão do Fernandinho é que talvez se ele não tivesse se machucado, ele teria, talvez ele aposentasse. Porque eu acho que o problema gigantesco do cara que quer se aposentar e já tinha falado sobre isso, que provavelmente seria o último ano, claro, sem uma confirmação especificamente, mas daí, pô, imagina terminar machucado? É. Terminar sem jogar o resto da temporada? Sim. Acho que isso impactaria. Não faz muito sentido para ele, né? Exatamente. Para a história dele. Exatamente, para a história dele. Então, eu acho que isso que impacta um pouquinho nessa decisão do Fernandinho. Mas é o que eu venho falando o ano inteiro. Eu acho que o Fernandinho precisa decidir também o que ele quer. Porque, ah, tudo bem, ele é um cara que tem voz, ele é um cara que tem influência, ele é um cara que tem ideias boas, mas ele tem que decidir se ele é gerente técnico, ele tem que decidir se ele quer dar palestra para jogador, investiário, sabe? Para mim não está certo. Para mim, me desculpa, mas não está certo. Ele é jogador assim como os outros. Ele é um líder, claro. Ele tem uma carreira gigantesca? Sim. Campeão de Premier League, campeoníssimo pelo City no geral, jogou Copa do Mundo, mas ele precisa decidir. Inclusive, ele até está estudando para fazer essa transição de carreira. Perdeu o jogo para ir fazer curso. Exatamente. Antes até de ter a lesão, o Atlético liberou ele para que ele pudesse viajar para fora do país, enfim, para poder se atualizar e ter, logicamente, conteúdo para conseguir pisar num terreno diferente, apesar de ter uma experiência gigantesca como jogador aqui no Brasil e fora também. Eu acho que quando você se arrisca numa outra profissão, tem uma outra missão, é diferente. Você tem que se preparar e ele está se preparando. Então, acho justo, ok, ele ter essa preparação. Só que a gente tem que entender também que o Atlético está num ano tão importante. Antes de estar nessa situação que está, talvez ali o Fernandinho fosse fundamental em todas as partidas. Não estando lesionado, o Fernandinho, ele acho que é um jogador que agrega demais ali. Não só em relação à liderança, mas em relação à qualidade também. Porque se a gente pensar, poxa, será que o Fernandinho pode jogar mais um ano pela idade? Poxa, pode com certeza. Porque até o momento em que ele saiu de campo, ele mostrou que está em alto nível ainda. E certamente ele quer terminar dessa maneira. Não quer terminar com uma lesão. Estou encerrando a carreira porque estou lesionado e acredito que não vou render mais como rendinha. Enfim, acredito que esse não é o pensamento dele. Acho que até pelo conhecimento e pela confiança que ele tem em tudo que ele conquistou até aqui. Certamente ele quer voltar, quer estar em condições, quer poder ajudar o Atlético. Quer fazer um fechamento de uma maneira bacana. Porque começou a carreira no Atlético antes de ter todo o sucesso que teve fora. Então é justo também para ele que isso seja feito de uma maneira legal. Acho que o torcedor tem ele como um ídolo e certamente vai querer acompanhar esse desfecho da carreira dele. Mas é isso que o Dalke falou. Às vezes se confunde ali o fato dele ser tão pesado para o elenco. É lógico que ele pode aproveitar toda essa bagagem que ele tem para orientar, para ajudar. Mas eu acho que existe ali uma certa hierarquia. E eu acho que ele também tem que respeitar essa hierarquia porque ele é um funcionário como jogador do clube. Então ele está como todos os outros no patamar. Logicamente que não tem comparação o Fernandinho com o Gabriel, por exemplo. Que chegou, poxa, tem ali a qualidade dele, é uma outra característica. Mas joga ali no mesmo setor do campo. Mas não é essa a questão. Não é a questão de capacidade ali de cada um. A questão é justamente de respeito em relação a quem está acima dele. Isso eu acho que ele tem que permanecer tendo. E até a questão de quem está do lado dele. Quem está na mesma função que ele, que são os jogadores. E a gente trouxe aqui a notícia naquele momento da palestra que ele deu antes do jogo contra o Vasco. Que jogadores ficaram extremamente putos com ele. Mastriani é um, por exemplo. Porque ele no meio da palestra citou o Mastriani nominalmente que não estava comprometido. Então, pô, desculpa, mas se está comprometido, beleza. E você nem fala isso para a pessoa no meio da galera. Não, não, mas você como capitão, se quiser cobrar, não me importa. Acho que está certo. Dentro do vestiário, beleza. Agora, o cara que está machucado e dar uma palestra para os jogadores que você treina e joga junto, concentra junto. Para mim, é estranho. Eu não acho que seja legal. É, acho que você tem que sempre pensar. Será que isso que eu vou falar vai ajudar no momento? Eu acho que só piora, né? Ainda mais na situação em que o Atlético vai se colocando. E a gente viu naquele jogo, inclusive, o Mastriani completamente nervoso. O Mastriani erra uma cabeçada e dá um chute na placa com 15 minutos de jogo. Perdeu dois gols claros. Perdeu dois gols. E desde então não faz mais gol também. Tudo bem, não é só daquele jogo especificamente, mas o Mastriani já está o quê? Um turno sem fazer gol pelo brasileiro e 50 dias sem fazer gol porque a última vez foi pela Sul-Americana. Então, ainda assim, tem uma carga grande que se colocou no Atlético por conta dessas situações.